vou ficar bem aqui em baixo aqui ó vou ficar bem aqui ó Fala galera do canal, eu venho aqui atrás dessa voante, aqui na avena, pra conseguir abater dois ali, só não sei se eu vou conseguir achar, vou ver se eu consigo colocar o suporte aqui na arma pra afirmar o tiro, mas dois já foi pro saco. Tchau, tchau. Pegou no par, vem aqui, ó Como combinado, né? Quero até continuar tirando aqui, ó A armosada é essa aqui, ó Uma SAG R1000 Uma armosada é boa aí, ó Uma 6x24x50 Aqui, ó Tá aqui, ó, dá uma última batida Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tira o óculos, então Tira o óculos na cara, rapaz Não, eu tenho que... Uau A face, se pega, né? Ela vai passar bem Tá viva ainda, isso é duro pra morrer Não morre com um tiro Turrar o bombo nela É, ó Não morre com ele Eu matei, eu matei nem pão não. Eu matei e tudo me lanchei. Tá, Luiz. Eu não tinha de lanchei não. Não, derrubou.